Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui o assunto é novamente a briga contra o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro neste final de semana nós já tivemos as duas primeiras equipes matematicamente rebaixadas o Campinense acabou aí ficando no empate com 1x1 com o Floresta e se tornou o primeiro rebaixado, o empate não serviu e mais tarde a equipe do Ferroviário perdeu fora de casa para o Volta Redonda e também tomou aí o caminho definitivo da Série D do Campeonato Brasileiro outras equipes escaparam matematicamente do rebaixamento com os resultados dessa rodada como é o caso do Ipiranga, do São José e do Vitória que tinham aí riscos mínimos de rebaixamento, mas ainda tinham e também do Manaus e do Altos, apesar de eles terem sido goleados na rodada dessa forma, quatro equipes ainda brigam aí para escapar das duas últimas vagas no Z4 e é sobre isso que nós vamos falar nesse canal aqui, nesse vídeo aqui nós vamos falar aí o que as equipes do Atlético-Sarense, do Floresta, do Confiança e também do Brasil de Pelotas precisam para escapar do rebaixamento o que precisa eles fazerem e também o que precisa acontecer para eles escaparem do rebaixamento lembrando que dessas quatro equipes, três delas dependem apenas dos seus próprios resultados o único que vai depender dos seus próprios esforços e também contar com a ajuda de outro jogo é a equipe do Brasil de Pelotas, as outras três equipes, o Floresta, o Confiança e também o Atlético-Sarense só depende de suas próprias forças então, antes da gente falar das possibilidades de cada um, vou mostrar aqui como é que está a classificação e a situação dessas equipes na tabela, beleza? colocando aqui na tela então a tabela de classificação vou começar aqui do Confiança para baixo o Confiança é o 15º colocado com 20 pontos, tem 5 vitórias e menos 6 gols de saldo o Floresta tem também 20 pontos, 5 vitórias e menos 9 gols de saldo e saldo de gols aí pode definir rebaixamento o Atlético-Sarense tem 19 pontos, 5 vitórias e menos 17 de saldo o Atlético-Sarense aí é o dono da pior defesa do campeonato e o Brasil de Pelotas, o único que não depende só dele para escapar do rebaixamento tem 17 pontos, 4 vitórias e menos 8 gols de saldo essa então é a situação de cada uma das equipes na briga contra o rebaixamento o Ferroviário e o Campinense, como eu falei no começo do vídeo, já estão rebaixados agora vou colocar aqui na tela então o que cada equipe precisa fazer e o que precisa acontecer para eles escaparem no rebaixamento vamos começar falando do Confiança o Confiança aí que está em melhor situação dentre os 4 times que brigam contra o rebaixamento o Confiança, que é o 15º colocado com 20 pontos, como eu havia dito o que o Confiança precisa para escapar do rebaixamento ele precisa de um empate em casa contra o Atlético-Sarense esse resultado já vai ser suficiente para o Dragão escapar da derrota mas e se o Confiança perder? O que acontece se o Confiança perder? O que ele vai precisar? aí ele já vai ser ultrapassado pelo Atlético e com isso ele tem que torcer para que o Floresta não pontue além disso, a diferença no saldo de gols entre as duas equipes não pode ser descontada, no momento o Confiança tem 3 gols a mais de saldo que a equipe do Floresta, então o Confiança não pode ser goleado pelo Atlético-Sarense e o Floresta perder, por exemplo, de 1x0 para o Pai Sandu porque se o Confiança de repente perde de 5x0 e o Floresta perde de 1x0 para o Pai Sandu o Floresta ultrapassaria o Confiança no saldo de gols além disso, ele também terá que torcer para que o Brasil não vença o Vitória em Salvador porque se o Brasil vencer o Vitória em Salvador uma derrota do Confiança faz com que o Confiança fique atrás da equipe do Brasil no saldo de gols, então essa é a situação da equipe do Confiança falando do Floresta, o Floresta, como é que está a situação do Floresta? ele é o 16º colocado com 20 pontos, o que ele precisa? precisa vencer ou empatar com o Pai Sandu em Belém esse resultado já livre o Floresta, empate ou vitória já livre o Floresta da Série D, sem depender de outros resultados e se ele perder, ele tem que torcer por derrota da equipe do Atlético Cearense para o Confiança ou pelo menos o empate mas no caso de empate, o Floresta não pode ser goleado pelo Pai Sandu porque tem a questão também do saldo de gols então se o Floresta perder, ele tem que torcer por derrota do Atlético Cearense ou empate além disso, o Brasil não pode ganhar do Vitória em Salvador então se o Floresta perder, ele vai ter que depender de dois resultados derrota o empate do Atlético Cearense e também que o Brasil de Pelotas não ganhe do Vitória o Vitória que está brigando por classificação e na terça vai sair um vídeo falando aí o que cada time precisa para se classificar então o Brasil não pode ganhar do Vitória em Salvador caso o Floresta perca seu jogo para o Pai Sandu agora vamos falar do Atlético Cearense apesar do Atlético Cearense estar na zona de rebaixamento ele segue dependendo apenas dele ele é o 17º colocado com 19 pontos e o que ele precisa? precisa vencer o Confiança em Aracaju só isso, se ele vencer o Confiança, ele ultrapassa o Confiança daí já está livre da queda e se ele empatar, o que acontece se o Atlético Cearense empatar? ele terá que torcer para que o Pai Sandu ganhe do Floresta por 8x0 ou por 9 gols de diferença caso o time Cearense marque um gol então essa é a matemática do Atlético Cearense caso empate com a equipe do Confiança ele terá que torcer para que o Floresta sofra uma goleada histórica diante do Pai Sandu em Belém 8x0 ou por 9 gols de diferença caso o Floresta marque algum gol porque daí também vai entrar na conta do desempate o número de gols marcados então essa aí é a situação do Atlético Cearense e se perder, se perder, estará rebaixado para a Série D o curioso é que o Atlético Cearense passou todas as rodadas na zona de rebaixamento e se ele conseguir sair da zona de rebaixamento na última rodada ele está livre ou seja, ele vai ficar fora da zona de rebaixamento exatamente na rodada que importa que é a última agora vamos falar do Brasil de Pelotas o que o Brasil de Pelotas precisa para escapar do rebaixamento ele é o 18º colocado com 17 pontos e tem 4 vitórias e ele precisa vencer o vitório em Salvador já começa por aí e torcer para que o Floresta seja derrotado pelo Pai Sandu por qualquer placar como o Confiança e o Atlético Cearense vão se enfrentar e um deles será necessariamente ultrapassado pelo Chavante caso o Chavante vença então o Brasil não precisa ficar de olho nesse jogo entre Confiança e Atlético Cearense o Brasil tem que estar de olho lá na Curuzu que é onde está o jogo que lhe interessa então o Brasil precisa vencer o vitório em Salvador e torcer para que o Floresta seja derrotado pelo Pai Sandu por qualquer placar o empate lá em Belém não serve para o Brasil o Brasil precisa necessariamente que o Pai Sandu vença o Floresta se empatar o Chavante estará rebaixado e se perder estará também rebaixado vai acumular o seu segundo rebaixamento em dois anos lembrando que o Brasil estava na Série B até a temporada passada bom pessoal, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, deixe o like se não está inscrito, se inscreva no canal ative o sininho para você participar das nossas lives estamos sempre fazendo live pós-rodada toda sábado, domingo e segunda-feira então acaba aí o jogo da rodada o último jogo da rodada a gente está fazendo a live e nos quadrangulares vão ter lives também após os jogos então se você não está inscrito aproveite para se inscrever e deixe aqui nos comentários quem você acha que vai escapar do rebaixamento quais os dois times aí desses quatro que eu passei para vocês vão escapar do rebaixamento deixe aqui nos comentários a opinião de vocês por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu! tchau